Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, os senhores das sombras. Os vampiros devem saber que nós temos a relíquia e eu tenho certeza que eles vão nos impedir se puder. Ok, aqui a gente já recuperou vida, sempre bem-vinda. Água Benta pra nós, aqui atrás não tinha nada, né? Não, não tinha ninguém, não. Com certeza vai ter alguém no meio da batalha e vamos lá ver qual que é essa parada aí. Olha, eita, ah ok, tem gente aqui ainda, tem uns rapazotes aqui ainda. Como que é que tá o negócio que tiver? Uh, uia, bom hein, eita. Esse é bom, aparentemente. Qual é? Qual é? Vai, Babuleta, me ajuda. Ah, que bom que eu acho que eu me esquivei ali um momento. Aê, boa, 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 boa. Tome. Ele não conta os hits, eita. Vai lá, Babuleta, ajuda eu. Eu devia usar mais as Babuleta, eu acho. Oxe, pega aqui, filho. Tome. Tome, 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 tome. Vocês estão atacando aqui a turma mesmo? Tome, 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 tome. Opa. Cuidado. Ô, cuidado. Ô, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, descuidado. Ai, cuidado. Pega aí, pega aí. Deixa eu dar uma curadinha, calma. Vai, Babuleta. Me ajuda. Opa. Me ajuda aí, filho. Axi. É muito confuso. O que está acontecendo? Eu só estou vendo, tipo, tudo... Ah, não, 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 não. Dá licença, não. Com licença, não. Eu vi a turma ficou meio... É, essa aqui é paralisada. Ah, não consigo pegar isso. Ficou meio paralisada. Eu quero pegar o rapazinho que está paralisado. O rapaz vai eliminá-lo. Eu acho que eu vejo um cara da Irmandade caído ali. Parece. Opa. Vou pegar, 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 pegar. Isso. Pelo menos a gente vai eliminando. Pão, 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 pão. Ok. Você não pode carregar mais frascos de água benta? Tem gente aqui ainda? Vamos lá, tome. Tem mais um ali. Vou pegar já. A gente já pega já aqui. Aquela curada aqui já. Boa. Xô. Xô. Oi. Amigo. Você não falou nada. Ah. Tome. Mas você tem uma barra de chefe. É o Browner? Pode ser um verbete de alguma coisa. Bom. Deixa pra lá. Pelo jeito não é importante. Opa. Ah, é sim. Eu pego sim, filho. Peguei. Tomou. Tomou ele. Tomou ele. Ai. Tomou ele disse. Opa. Dá uma curadinha, né? Curadinha bem-vinda. Oh. Oh. Tome. Pego. Manda ver. Pego sim, filho. Fica tranquila. Catch this if you can. I can. I can. Tomou ele. I can. Opa. Com certeza ainda sua mente vai ter a segunda forma, né? Catch this if you can. Opa. Imaginei que sim. Imaginei que você ia se transformar num... Oxe, acertei. Ela vai falar, oxe, acertei. Ok. Opa. Vem, 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 vem. Olha lá. E aí, como que vai ser? Oh. Nossa, já arrancou a asa. Eita. Tá, você deve ser só um bicho normal. Deve ser o Lord of Shadow. Não, não deve ser. Será que é? Opa. Será que é? Ah. Dá licença. Ah. Tome. Olhe. Olhe. Disse combo simples. Combo simples. É o que há. Melhor jeito de se resolver esses problemas. Sem grandes... Sem grandes milagranças. Bate tuas vezes, dá roladinha. Bate tuas vezes, dá roladinha. Bate tuas vezes, dá roladinha. Opa. Nem precisou. É assim. Simples de tudo. Oi. Tome. Dá estacada. Estacada. Opa. Oh, oh, oh. Opa. Opa, 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 opa. Uh. Dá assim. Vai sim. Lá. Ei. 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 Bravo. Ok. Anticlimático, eu acho. Levemente anticlimático, mas tudo bem. Ainda não tá. Falta mais um pouquinho. Vamos conseguir mais coisas. E é isso aí. Esgostos, esgotos. É isso aí. Agora, os vampiros têm perdido um dos seus commanders, Brawner, e news vai voltar para o Dark Lord rapidamente. Isso é um blow, mas não vai ter muito tempo para eles regruparem. Lugamente, um dos villagers nos revelou um caminho secreto para nós um caminho secreto para o daemão. Isso vai levar Gabriel para os sewers, e depois, para o very jores de death. Os villagers chamaram ele de God-savior, e sua arma chamaram ele de Vampire-killer. Ah, Gandalfi, como você vai se sentir. As for mim, uma vez que meu negócio aqui seja feito, eu vou seguir meu amigo e ajudá-lo onde eu posso. Vampire-killer. Denominação de Vampire-killer foi demais. Ah, era só um general do... É que ficou, tipo... O nome do capítulo era Brawner, e não teve nenhum nada, só chegou e papapum, e já era. E é isso. Chegou papapum, papapum, papapum. Ah, oi? Ah, não, isso é puzle. Isso é puzle, né? É, puzle. Tinha coisa aqui embaixo? Tem um rapaz aqui embaixo. Ah, não encoste nela aí, eu estou encostando. Amigo. Oi? Eu consigo te cutucar aqui? Ah, ok. Amigo? Aham. Ah, era só um coisinho. Ah, tem mais coisa pra cá? Eu acho que não, né? Negócio venenoso aqui. Deve ser pra cima. É... Ah, 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 ah. Tá, deve ser pra cima, então. Beleza. Tá, então é só a gente ficar apertando ali os... Os Burganite. E passando correndo. Eu diria. Como que tá a minha vida? Ah, tá, tá, tá legal. Meia vida ainda tá bom. Só vamos. Aqui a gente dá aquela recuperada. Ok. Aqui a gente dá aquela acertada. Aparentemente tem ninguém ali embaixo. Olá, amigo. Amigo? Ah, eu abri a bagaça aqui. Ah. Abri essa bagaça aqui. Ok. Como é que eu vou pra lá sem tomar dano? Talvez o mínimo de dano possível. Poderia. Hum. Eu vejo um corpinho brilhando ali. E nada mais. Tá, a névoa tá ali. Saquinhos aqui. Mindê. Obrigado. Olá, amigo. Você é um amigo, amigo? Ah, não, não, não. Ok. Eu subo na parede? Subo na parede? Não. Não subo na parede? Não. Não subo na parede. Eu subo nessa parede? Não também. Não. O que é que a gente faz aqui, então? Ai, ai, ai. O que é que a gente faz aqui, gente? Como é que se brinca disso? Porque aqui não tem nada. Gente, tô confuso. Pra cá não tem nada também. Aqui é só névoa. Pra cá a gente não sobe, aparentemente. Né? Não sobe. Ali em cima, aparentemente, não tem nada. Então eu volto. Vamos lá. Vamos voltar. Ok. Então eu perdi alguma coisa que eu acho que tem que passar ali em cima, né? Talvez... Aquela primeira, ela... Tipo, abre a parede com as duas, né? Eu tenho que só correr mesmo. Pode ser que seja isso. Já tô achando assim em vida. Acho que foi bom ter deixado esse negócio de vida aqui. Vamos pegar aqui. Aqui a gente faz o que? Ele fecha os dois? Não dá pra ver se fecha os dois. Vai, corre. Ah, ele fecha os dois. Ok. Sem estresse. Sem grandes estresse. Agora vai abrir lá embaixo, né? Aham. Ih, rapaz. Quem que vai aparecer aí? Oi. Oi, amigo. Ah, é um esqueleto. Ele tá chegando perto. Eita. Ok. No mínimo é engraçado. Ok. Ah, opa. Já apareceu já. Ô, amigo. Ô, amigo. Calma lá. Se acalme. Se acalme. Falei, não dá pra você ficar... É só isso que você faz. Dá uma batidinha. É isso que você faz. É uma batidinha, outra batidinha. Já é. Olha o outro ali. Já querendo brincar também. Olê. Aê. Aí o outro veio correndo. Um maluco. Ô, amigo. Se acalma aí, amigo. Calma aí, amigo. Eu não tô vendo mais você. Ô, e lá vem o... Eita, o que tá acontecendo ali? Ali tá acontecendo outra coisa. Ok. Tome, tome. É. Aí não dá pra... Aí não dá pra competir. Eu disse... Ah, qual é? É sério? Dá licença. Não tô nem enxergando vocês direito. Aê. Boa. Boa. Tome. 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 Olê. Tome. 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 Ah. Ai. Opa. Cuidado com a pilastra aí, filho. Ele quebrou-se. Ah, pega aí. Eles vão voltar? Ah, tá. Você tem que bater no chão. Vai quebrar? Quebrar eles? É isso? Entendi. Foi nada. Tem mais alguém? Acho que não, né? Acho que não. Tem a caveinha caída ali, mas ela não tá com uma espada na mão, então... É. A música até diminuiu. Ok. Ah, deu. Bocó. Nossa. Aperta aqui. Um. Dois. E três. E quatro. E é isso. Essa porta vai fechar? Espero que não. Tem alguém aqui? Não. Aparentemente não, aparentemente não, aparentemente não, aparentemente não. Ele não vai fechar, né? Espero que não também. Ah. Já apagou até aqui. Ah, pula. Ok. E aqui a gente pula. Quase não deu. Quase deu. Quase deu bom. Aqui não, rapaz. Pega aí. Tem um homem ali? Tem um homem ali? Eu pego você? Não, não é um homem. Era só um pedaço de terra. Ai, definitivamente não foi um dos melhores momentos. Isso... Ah, vou ter que abrir de novo? Definitivamente não foi um dos meus melhores momentos. Ai, ai. Um, dois. Três. E quatro. E é isso. Definitivamente. Aqui parecia tanto um rapazinho piscando. De verdade. Parecia tanto um rapazinho piscando. Nossa, o que foi esse pulo esquisito? Ele não pulou de um jeito certo. Mas parece tanto um rapaz piscando ali. Não parece? Parece, gente. Que isso? Parece uma pessoa piscando. Que isso? Um soco para esse lugar. Vamos lá. Liga esse botão. Abre... Eita. Ok. Ok. Não sei se eu gostei disso. Tá. Dá de novo? Dá de novo. O que eu estou fazendo, exatamente? Acho que ele abriu o portão só ali, né? Tá. Então agora eu corro. Ok. E... Vai! Vai, 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 vai. Safado. Tinha que ter corrido de uma vez. Não vai aparecer os espinhos agora não, né? Não. Então tem que correr de uma vez, então. Ok. Vai. Vai, 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 vai. Opa! Você tá indo, doido. Pra cá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, você tá... Sacanar isso aqui, hein? Já foi. Ah, como que eu vou parar aqui? Peraí, enquanto eu tá acontecendo, ele tá me... Eu tô... Eu tô indo pra lá? Enquanto eu tá... Eu tô? Eu tô? A cutscene, ela anda junto? Comigo? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Então eu posso correr agora. Onde eu tô? Já tô aqui. Ok. Tá, eu tô perdendo alguma coisa. Não é só correr. Se eu tivesse... Ah, por isso que ele me deu facas, eu acho. Ah, tem um jeito de carregar, não tem? Tipo, de carregar muitas facas. Acho que era isso. Tipo, de você concentrar a faca. Tinha, não tinha? É certinho. Tacar uma, tacar duas, tacar três? Tacar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não. Não tem um jeito de você tacar a faca. Ah. Ops. É um pouco de... Ops. Ops. Ok. Porque isso foi estabelecido antes. Não é mesmo? Essa informação foi estabelecida antes. Olha, terminou do capítulo cinco. Com vinte e quatro minutos, dá pra gente começar o capítulo seis, eu acho. Poderes de Relíquia. Porque isso foi estabelecido antes, não é mesmo? Que a gente pode fazer isso. Deve ter sido. Deve ter sido em algum momento. O que é isso aqui? Eu quero. Ai, eu tomei o ranzins essa semana. Capítulo sete. Parte do castelo. Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching. And soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day. And yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. Okay, eita. Já tô descendo. Pra fase anterior. Pra cá. Eu gosto da intuitividade desse jogo. Ele é muito bom em ser intuitivo. Nossa, tô muito ranzinza. Okay, chegamos no castelo. Olá, a gente tem... Tô vendo um rapazinho brilhoso ali. Ah não, rapaz. É um negócio só. Só um saco. Okay. Saco de coisas. Nossa, eu consigo só quatro? Que chato. Só quatro das... Das coisas. Olá. Ali. Ah, vamos pegar esse aqui? Tá aqui mesmo, né? Por que não? Tô sem coisa. Tô sem magia. Olha que bonito que é. Eu vou só falar, né? Os vampiros têm classe. Tô pulando o portão deles, aliás. Literalmente pulei o portão. Uau. Foi literalmente uma pulada de portão. Olha que bonito. Vamos lá. Eu disse, vamos... Vamos lá? Ah, claro que não, né? Cancela, 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 cancela. Não tem outro, não tem outro. Okay. Consigo puxar já o... Não, tem que bater um pouco no escudo, né? Opa. Bater um pouco nele antes de chegar o escudo, né? Infelizmente sim. Olhar. Infelizmente sim. Me deu, 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 me deu. Um. Um me deu. Tome. Pode pegar um pouquinho do... Do azul, né? Tô sem nenhuma... Magia arzu. Uh. Boa. Nossa. Nem sei como eu fiz isso. Nem eu sei como eu fiz isso. Uh. Uau. Me dê esse escudo também. Me dê esse escudo também. Opa. É, já fica os dois juntinho, que aí já os dois apanha. Isso mesmo. Aí. Pega aqui já. Nem precisou. Absorve. Boa. Não pode carregar mais sua graveta. Não é problema. Gasta um. Isso não é problema. Gasta um e pega outro. Sério? Deixa eu pegar seu escudo, filho. Opa. Me dê. Me dê. Ah, eu há. Eu há, eu há, eu há, eu há, eu há. Boa. Nossa. O bom é que, tipo... O negócio de apertar os botões não é tão complicado. Uh. Isso é bom. Tem mais gente vindo? Espero que não. Deixa eu abrir esse portão. Só me deixa abrir isso aqui. Não vem ninguém, não. Não vem ninguém, não. Ok, acho que não vai vir ninguém mais. Ok. Tipo assim, assim é bacana. Posso pegar isso aqui? Assim é bacana. Ah, fechou? Sério? Ok, eu não sabia que ia fechar. Você podia ter me avisado. Sei lá, deixar isso no TikTok. Não é esse TikTok. Vamos tic-tic. Vamos lá, então é rapidinho. Vai. Ui. Cai, cai. Alguém viu aquilo? Eu vi. Bota de novo. Ok. E aí, tem alguém aqui? Já tô ouvindo bagulhos. Oi. Vocês são chatos, viu? Vocês são chatos, viu? Nossa, já explode eles. Ah, tá. Vocês são chatos, viu? Não consigo tirar seu escudo também, né? Ah lá, eu tô batendo nele. Ele bate em mim. Tipo, dane-se. Tipo, o que eu tô causando nele, ignora. Ignora o que eu tô causando. Você devia, enquanto tá apanhando, não fazer nada. Porque você tá apanhando. Horas. Horas. Ahn. Ahn? O que tá rolando aí? A porta abriu. Oh, não. Oh, não. Oh, oh. Oi. E aí, colega, beleza? Quanto tempo você não aparece por aqui? Quanto tempo. Uh. Ai. Tome. Eu acho que você veio pra me ajudar, né? Eu sinto que você veio pra me ajudar. Peraí. É, eles voltam. Ah. Parou. Parou. Uh. É, talvez eu possa quebrar a porta. Vocês me deixarem quebrar a porta. Vocês me deixarem quebrar a porta. Tá, eu vou acabar morrendo aqui, se sim. Opa. Calma. Calma. Oh. Ai, como é que faz isso aqui mesmo? Era o parry, né? Acho que era parry. É, não era assim, não. Definitivamente não era assim. Eu esqueci de como é que faz o parry. Bom, eu volto aqui. Isso é bom. Ah, eu já vou fazer isso, então. É. Oi. Amigo. Isso pode me ajudar. Tem mais alguém aqui? Não. Não. Ah, oi. Com licença, com licença, com licença que eu tô passando. Opa. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho, tenho. Yes. Eu tenho o menino lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos jogar aqui. Ah, a porta. Opa, tem outro aqui. E aí, campeão, beleza? Ah, é só amigo. Ai. Ai. Aí, vem, 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 vem. Pula a cena. E é isso aí. É isso aí, veio você. E exploda. Opa, pega, pega. Tem que segurar? Aí, pronto. A gente não precisa ver isso de novo. Não precisa ver isso de novo. A gente já sabe como que funciona a coisa. Exatamente. Funcione coisa. Eles vão mandar outra? Espero que não. Ah, eles mandam outra. Ah, sim. Eles mandaram outra. Ok. Eles mandaram outra. Como é que faz mesmo? Era assim? Acho que era assim. Não é conhece. É conhece, é conhece, é conhece. Tem que se conhece. Opa. Ele deu uma bugadinha ali, hein. Eles estão numa leve bugadinha ali. Ok. Deixa eu dar uma bugadinha. Opa. Calma, campeão. Bom que eles deixaram o negócio bem aqui. Pra me recuperar. Opa. Então eu posso ficar recuperando aqui enquanto isso. Boa. Tome. Olhe. Olhe. A cola é cega. O que eu tenho pra usar aqui? Em você ainda. Principalmente eles vão mandar outro, né? Bem possível. Ah, tem um. Ai. Tome. Pronto. Principalmente eles vão mandar outro, né? De você. Vem, 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 vem. Eu acho que é isso. É isso que é isso. É isso que é isso. Tá fazendo? Ah. Eu acho que é aquilo. Mas não executei com grande maestria. Vamos lá. Oh. Boa. E agora? Ali? Como é que faz mesmo? Ah, sim. Oi, eu cheguei. E aí? Como que vocês estão, campeão? Achei estão? Como é que era mesmo? Eu esqueci como é que ia atacar. Aqui. Não sei como é que eu atacava vocês. Tem alguém aqui? Não? Nenhum? Nenhum? Ok. Vou pegar aqui, né? Tá. Tem um caminhozinho pra lá. Um negócio azul piscante ali. Então, com licença. Obrigado. Obrigado pelo seu serviço. Vamos olhar. Eu vi um rapaz brilhando aqui. Lá de longe. Essa história. Tem outro rapaz brilhando aqui atrás? Não tem você. Bom, isso foi bom. Porque eu usei lá embaixo um. Então, muito bom que tenha mais um cristalzinho aqui. Precisa de vida? Né? Acho que não. Tô bem. Diz a pessoa pegando o negócio da vida. Acho que era pra eu ter caído. Não, não era pra eu ter caído. Definitivamente não era pra eu ter caído. Ah, seu danado. Até queria usá-lo. Nossa, vai ser muito chato. Se eu ficar... É, não era pra eu ter caído. Definitivamente não. Opa. Ah, vou aproveitar aqui embaixo também, né? Aliás. Vou pegar esse aqui. Enquanto eu tô aqui. Quando eu tiver com o rapazote ali. É assim, né? Acho que eu devia me defender. Não sei. Ai. Definitivamente não era isso. Ok. 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 Opa. Ok. Ok. Opa. Ok. 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 Carrega. E... É isso. Carrega. Carrega. Deixa eu ver. Deve ser aquele buraco, então. Talvez. É legal que o pessoalzinho dá um respawn rápido aqui, né? Né, meu amigo? Vocês dão um respawnzinho rápido até, né? Né, amigo? Né, amigo? Com licença, amigo. Com licença, amigo. Com licença, amigo. Ok. É aqui? É aqui. Tem algo aqui? Tem algo aqui? Tem algo ali? Não, 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 não. Ok. Nada ali? Nada nessa mão? Nada nessa outra? Ok. Yay. Descemos, descemos. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Ninguém piscando, ninguém piscando. Caveiras, obviamente. Elas vão aparecer. Como é que cancelo isso? Ah. Olhe. Obviamente. Uma só? Não tem duas. Tem três. Tem três. Ai, ai, ai. Ai. É bom que você acertasse, né? Tome, tome, tome. Opa, sempre eles dão, né? Coisa. Para de bater em mim. 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 Nossa, as Caveiras são os inimigos muito chatos, né? Já entendi o que foi o inimigo chato. Oxe. Como que eu fiz isso? Nem eu entendi. Oxe, sai para lá. Sai para lá, furacão. Sai para lá, furacão. Sai para lá, furacão. Parou. Nem eu entendi como é que eu fiz aquilo. Mas eu fiz. E é isso aí. Olé. Eu não estou tomando um hit ainda. Isso é bom. Oh, oh, oh. Olha aí. Esse combaço aí foi bom, hein? Parou, parou, parou. Todo mundo. Todo mundo. Opa. Opa. Vai. Destrói. Isso vai ser chato. Para com isso. Eles não dão um tempo a essas caveirinhas, desgraça? Ok, deram um tempo. Com licença. Obrigado. Tem alguma? Não. Ganhei alguma conquista. Cajada. Olha o que que é. Não sei. Mas ganhei. Não vem nenhuma encher o saco, não. Tem um ratinho ali. Simpático. Acompanhando a gente. E aí, seu ratinho simpático. Tudo bem com você? Como é que você está? Oi. Vamos lá. Cura. Cura. Aqui já está bem curado. Aham. Nada aqui. É só subir. Aparentemente. Ninguém caído na escada. Ninguém caído na escada. Ninguém brilhando. Ok. Ah! Eu não sei porque ainda me surpreendo com essas paradas. 1.570? Tem isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Vai. Pronto. Vamos comprar isso aqui. Fecha de luz. Compre esse negócio também. Isso aí. E no próximo episódio, a gente vai para os jardins do labirinto. Ih, rapaz. Vai ter labirinto esse negócio. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Vejo vocês na próxima. Valeu e falow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.